Música 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 Pô, foi essa, mano? O que aconteceu? Não sei. Bom, senhoras e senhoras, parece que escolhemos o dia certo pra postar esse vídeo, não é mesmo? Porque, afinal de contas, hoje é o dia oficial do Pico. Eu não fazia a menor ideia que isso existia até 10 minutos atrás, tá ligado? Pois é, isso literalmente não tava planejado, tá? Eu decidi entrar no Twitter hoje mais cedo pra ver umas paradas e basicamente eu me deparei aí com uma porrada de coisa relacionada ao Pico. É o dia oficial do Pico? Ai, Pico isso, Pico aquilo, Bocu no Pico, os caralho é quatro. Mano, o bagulho tá louco, tá ligado? Então, nada mais adequado do que trazermos aí um mod muito bacana aí relacionado totalmente ao Pico, que é o meu personagem favorito aí do jogo Friday Night Funk, meus queridos, minhas queridas. Inclusive, por isso que eu tô preparado aqui, tá ligado? Isso aqui é pra fazer uma alusão ao nosso querido personagem tão amado e tão odiado ao mesmo tempo. Ai, caralho, minha mão, porra. O nome desse mod em questão é Friday Night Shooting. Pois é, um trocadilho bem bacana aí com a palavra Funkin, tá ligado? A pessoa trocou por Shooting porque, eu não sei se vocês sabem, mas o nosso querido personagem Pico se originou aí num jogo lançado no ano de 1999 chamado Pico School, que basicamente é um jogo que retrata aí um massacre dentro de uma escola, tá ligado? Pessoalmente, é um tema que eu acho muito pesado pra um game, tá? Eu cheguei a jogá-lo aí numa das nossas várias live streams na Twitch, porém, eu não curti muito assim. Eu preciso conversar pra vocês que eu achei minimamente pesada. Uma parada interessante é que o criador do personagem do Pico e o criador desse game é nada mais, nada menos do que o nosso querido Tom Fulpe, que é o criador do site da Newgrounds. Ou seja, dá pra ver aí porque que tem tanta presença do Pico dentro do Friday Night Funkin', né? E esse mod que jogaremos no vídeo de hoje se trata aí de um grande tributo ao primeiro jogo da onde se originou aí o personagem Pico, tá ligado? Ou seja, nós controlaremos o próprio personagem e estaremos dentro de uma escola. Eu acho que isso não vai acabar muito bem não, véi. Esse mod em questão foi criado por um consagrado aí chamado New War, tá? Então, eu não sei se ele vai ser extremamente bom, se ele vai ser ruim, tá ligado? Tudo que eu sei é que ele tem três músicas aqui exclusivas pra gente jogar nessa parada, E bem, eu espero coisas boas, porque afinal de contas, mod de Friday Night Funkin' a gente sempre tá esperando o melhor, né? Exceto quando se trata de algo que relaciona-se com o Rully 34. Aí eu não espero muita coisa boa não, véi. Mas antes de partirmos pra gameplay, já deixa o seu like aqui no vídeo pra fortalecer o trabalho que a gente faz aqui, porque afinal de contas a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funkin' todo santo dia aqui nessa delícia de canal, tá? Então eu agradeço desde já pela força que vocês têm dado aqui no canal. E se você não tá inscrito ainda, se inscreve, meu consagrado. Cogite conhecer os nossos outros vídeos aqui no canal. E é isso aí, tá ligado? Não tem mais muito o que falar. Vamos partir direto pro mod e vamos ver se essa parada vai honrar aí o dia oficial do pico. Rapaz, olha só! Caralho! Porra! Não tava esperando tanta qualidade assim logo de cara do bagulho. Pois bem, temos aqui então, senhoras e senhores, Friday Night Shooting, tá? Eu não vou nem falar o que parece essa letra O. Eu prefiro, enfim, me ausentar de qualquer opinião aqui a respeito, tá ligado? Mas bom, dá pra gente ver aqui três personagens. No caso deles, um é o próprio pico, tá ligado? Que tá meio isolado da galera aí, tá ligado? Eu fiz uma breve pesquisa pra saber quais eram os personagens aqui, tá? Como eu não sou tão aprofundado assim nos jogos do pico. E eu decidi fazer uma rápida pesquisa, tá? Aparentemente, esse maluco moreno aqui com cabelo muito estiloso, tá ligado? É o Darnel, tá? Que eu não sei muita coisa a respeito dele. E essa personagem aqui no meio se trata de uma personagem chamada Nenê. Ou Nene, não sei como se pronuncia, tá ligado? Eu sei que pelo que eu li, ela se trata de uma personagem minimamente perturbada. Tá ligado? Eu acredito que todos os personagens dessa maldita franquia do pico sejam perturbados. Eu não vou falar muita coisa. Eu só vou dizer que ela curte umas paradas minimamente questionáveis pela nossa sociedade, tá ligado? É só isso que eu vou deixar no ar. Quem quiser, vai atrás, porque eu prefiro nem falar esse tipo de coisa aqui no vídeo, tá ligado? Pra não dar ruim. Bom, vamos então começar com esse mod. E vamos ver se o bagulho realmente vai ser tão promissor quanto parece, né? Vamos ver a tela de título aqui. Olha que bonitinho, velho. Que porra de sorriso é esse aqui embaixo, velho? Cara, um sorriso todo colorido aqui, mano. Bom, já dá pra ver uma arte totalmente nova aqui de fundo muito bacana, tá ligado? Tem aqui o pico olhando pra tela, o Darnel. E ali em cima do radinho eu acho que seja Nene, né? Cara, muito bem feito, muito bem desenhado, tá ligado? E todas as cores, né? O esquema de cores tá totalmente diferente aqui. Tô procurando pra ver que carinha é essa aqui. O que que você vai fazer? Ah, tá. Ele mandou pra pasta do Newgrounds, do maluco. O quê? Não, calma, calma, pera. Calma, eu tô... Eu tive que censurar isso aqui, calma, ó. Bom, eu já vou avisar pra vocês aqui que esse iconezinho em questão, ele leva pra página do cara que fez o mod, tá? Onde possui diversas artes que eu acredito que sejam dele, tá ligado? Mas não são coisas adequadas pra todas as idades, tá? Então veja por sua conta e risco se você for maior de idade. Se não for, não atista o curiosidade, tá? Vamos continuar com a parada aqui. Vamos entrar aqui no Freeplay pra ver se tem alguma diferença drástica aqui, tá ligado? Ah, só tem quatro músicas, velho. Caralho, só tem não, peraí. O tutorial parece... Tá, o tutorial então é diferente. Eu já ouvi um grito numa pessoa, tá ligado? Então ao invés de três, temos quatro músicas novas. Olha só que bacana, velho. Tem Suicide, Suicide, Adolescente, Gossip, que seria fofoca. E Smooth, que seria... Aquele bagulho que você pega no McDonald's, bom pra caralho, com gelo pra cacete, que conjela a garganta de qualquer pessoa. Bom, vamos sair aqui no Story Mode, vai. Vamos partir direto pro que interessa aqui. Eu tô bem curioso. Ó, musiquinha gostosa. Caralho, velho. Bom, temos por enquanto aqui somente a semana 1. Eu acredito que as outras vão ser adicionadas ao longo do game, tá? Dá pra ver que a parada tá bem coloridona aqui, tá ligado? Eles realmente deram uma outra cara pro negócio, velho. Bom, vamos primeiro ver o tutorial, tá ligado? Vamos ver que música em questão tem aqui. Vamos aproveitar pra dar uma olhada no visual do game já, né? Três, dois, um. Nossa, é o Boyfriend segurando o rádio. O que que acabou de acontecer? O que que acabou de acontecer? Pera aí, pera aí. O que que aconteceu aqui? Pera aí, deixa eu escutar com mais calma. Que porra é essa? Três, dois, um. Pera aí, Boyfriend. O que que foi isso, velho? Foi um gato com cãibra, velho, gritando. Que porra. Eu imagino que o cara tenha jogado um meme de internet aqui, tá ligado? Eu não tenho conhecimento de onde que vem isso aqui. Mas é só uma zoeirinha, tá ligado? Então realmente só tem três músicas. Eu não estava errado. Bom, vamos aqui no hard logo, porque aqui a gente já chuta o cu da baiana aqui, tá ligado? Então vamos ver o que que nos aguarda aqui. Caralho, olha que bonito, velho. A gente aparentemente tá numa sala de escola mesmo, tem leite derramado atrás. E a Nene tá cantando com a gente com uma faca na mão. Que agradável, né? Eu amo... Que bicho é aquele lá atrás mesmo? Foca? Lontra? Sei lá, eu esqueci o nome. Foda-se. Que da hora, velho. E pior que dá pra ouvir o que que ele tá cantando mais ou menos, tá ligado? Tem um ursinho atrás, tem uma porra de uma bíblia. Caralho, que bagulho pesado. Tem uma bíblia com uma gilete cheia de sangue atrás, velho. Isso definitivamente é bem pesado. Mas tem a ver com a personagem. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, eu não vou falar o que ela curte. Mas os curiosos podem ir atrás, tá ligado? Eu adorei o namorado ali atrás segurando o radinho, tá ligado? Ele tá mais estiloso também, tá ligado? Pra combinar com os meus personagens. Vamos ouvir as músicas. Que a música já começou muito boa aqui, ó. Até... Pera aí. Cosplay de Sayori? Que porra é essa? Agora que eu percebi o detalhe, eu achei que ela tava com um colar, mano. Ela tá com uma corda no pescoço, velho. Definitivamente você deixou ela com um nó na garganta, né, Gabs? Puta que pariu. Mano, que bizarro, velho. Ela segura a corda quando ela tá... Mano, isso é muito creepy. É engraçado como... Mano, ah, o jogo todo colorido. Friday Night Funk é infantil. Infantil, seu pinto que é infantil, tá ligado? Seu pau infantil. Tá no prézinho ainda, mano. Infantil porra nenhuma. Tem coisa pesada pra cacete. Tem sangue, tem gore, tem mutilação. Meu Deus, velho. E ela tá chorando ali embaixo. Fiz a mina chorar. Nossa, velho. Ficou mais anoitecido. Que da hora, velho. Caralho, esse esquema de iluminação tá muito bonito, velho. Pô, esse molde tá muito foda. E todos os personagens dá pra ver que foram feitos no molde do pico mesmo. Tá ligado? Pra combinar. Pô, essa aqui vai ser foda. Ou não. Tá me indo bem. Tá me indo bem. Errando algumas, mas tá me indo bem. Nossa, e o pico, ele também tá redesenhado. Não é o mesmo pico que a gente viu lá no Friday Night Funk. Que da hora, velho. Pô, muito foda isso aqui. Muito foda isso aqui, velho. Eu tô com medo de ver o que vai acontecer. Pena que não tem mais caixa de diálogo, aparentemente. Ai. Pelo menos a parte fácil tá com nós, tá ligado? E a gente tá no hard, detalhe. Nossa, isso tá muito da hora, velho. Não consigo identificar se os vocais foram retirados de algum personagem do jogo. Do Friday Night Funk, no caso. Yes! Caralho, isso tá muito foda, velho. A música tá muito boa. Eu acho que o pico é o meu personagem favorito do game por causa dos vocais e por causa das batidas das músicas dele, tá ligado? Eu gosto muito do pico, velho. Inclusive, tem muito debate na fundo aí sobre a questão do tué, tá ligado? Ninguém sabe ainda. Ninguém sabe ainda, tá ligado? Ninguém sabe. Vamos ver se o jogo final vai responder essa pergunta aí que todo mundo se pergunta. Especialmente a galera do Hulli34, que adora fazer aí um casal entre o pico e o namorado, tá ligado? Ok. Nossa, tá tudo vermelho no fundo, velho. Caralho. O leite tá parecendo mijo agora lá atrás, velho. Caralho, que música da hora, velho. Puta que pariu. É, tá bem tranquilo as músicas, na real. Nada impossível, tá ligado? Tá bem, bem satisfatório de cantar. Eu ia falar tocar, mas... Só se você estiver tocando com a sua garganta. Tá com um pouco de problema nas notas duplas, mas... Talvez seja mais erro meu do que das notas duplas, porque algumas estão registrando, tá ligado? Adorei a expressão dele quando ele erra. Olha. Olha lá, ó. Agora apertei certo. Não registrou, tá ligado? Então acho que essa versão tá com problema. Vamos deixar mais desafiador. Olha as carinhas dele, que bonitinho. Eu tô errando de propósito só pra vocês verem a carinha dele. Gol, picou. Gol, gol, gol. Gol, picou. Ah, ele fica com a cara toda tortinha também. Vamos recuperar o meu posto aqui na vitória, filha da mãe. Chupa. Chupa. Ganhamos. Acabou. Não tem mais nenhuma caixa de diálogo, infelizmente, velho. Ah, isso aqui não... Isso aqui não me supriu o suficiente, velho. Porra. Foi muito bem feito, foi muito bonito, muito foda. Mas acho que eu quero mais. Acho que eu sei o que eu vou fazer aqui. Bom, senhoras e senhores, esse foi o mod Friday Night Shooting, tá? Um mod 100% focado aí no pico e seus amigos aí da escola mortífera, mortal, toda fodida, estourada na calçada, tá ligado? Eu pessoalmente gostei bastante aí, dá pra ver que vai ter muita coisa ainda nesse mod que a gente vai ver daqui pra frente. Mas enfim, achei mais do que adequado a gente trazer esse vídeo hoje aqui pra vocês pra comemorar o dia oficial aí do nosso querido pico. Quase quebrei tudo na mesa, mas enfim, tá aqui ó. A arminha dele aqui ó, na mão, tá ligado? Achei muito foda, muito bem desenhado, muito bem feito. Apesar de eu não ser um fã aí dos jogos do pico, tá ligado? Como eu já falei pra vocês. E eu já falei os motivos também. Achei muito bem feito, muito bacana, muito legal. Um pouquinho perturbador, diga-se de passagem, mas tá aprovadíssimo, meus consagrados. E eu espero profundamente que vocês aí também tenham gostado, tá? Então aproveita aí o espaço dos comentários aqui embaixo pra falar o que vocês acharam desse mod, desse vídeo aqui, tá? Recomendem mais jogos aí de Friday Night Funk, tanto bacanas quanto bizarros, tá ligado? Especialmente se for bizarro, porque vocês sabem que eu adoro uns bagulhos bizarrão, tá ligado? E se você ainda não deixou o like nesse vídeo, já aproveita pra deixar agora aí enquanto a gente se despede, tá? Porque aqui a gente vai trazer tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Então você vai ter muita coisa ainda pra ver aqui nesse canal, tá? E dito isso, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aqui e a gente se vê no próximo vídeo, tá ligado? Eu não tenho mais muito o que falar, porque eu quero encerrar logo isso aqui, porque eu quero simplesmente fazer a visita no mais... Tô brincando, é brincadeira, é piada. É piada, é piada. Pelo amor de Deus, é piada. É piada. É piada. É piada. Dito isso, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um beijo, falou, até mais. Tchau. Tchau.